Empresário Timorão Agostinho Gomes reconhece a economia e a raíla nao-hac-dá-sac. A situação política e a situação atual está em situação de emergência. Não reconhece a companhia de Timorina, a situação não foi impacto na companhia do setor privado Cira. Então, a companhia Cira já ouçou o pagamento. O estado de emergência não é só para gravar, mas para aumentar também. Não é só para gravar, mas 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 para gravar. Está em situação difícil. O setor privado nacional é difícil. Lá está em situação de emergência. A minha situação é mais que em 2017, com incerteza política, e depois mais que o estado de emergência, estamos em situação. Tui, Agostinho, o orçamento nebem a governo fortes e fundo petrolífero, o montante é toco na atos rua lima nulo. O governo precisa zerar o dia no nebolef o apoio moço da companhia Cira Cnebe, alá o Cira em atividade e a raíla. O empresário timor-leste tem sido vítima da situação atual e do implementação. O estado de emergência é o estado de emergência. O estado de emergência é o estado de emergência.